Alô, comunidade! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo Joana Iza e esse aqui é o meu arroba em todas as redes sociais. No vídeo de hoje, nós vamos testar produtos baratinhos aqui, fazer uma maquiagem com produtos baratinhos lá da 25, que agora estão mais baratos ainda porque são produtos que, digamos, já estão antigos no mercado, sabe? Não são lançamentos assim tão próximos, então eles estão mais baratos ainda. Bora lá, que alguns desses produtos também vão ser primeiras impressões, porque vai ser a primeira vez dele aqui nesse canal e é a primeira vez que eu vou estar usando também. Pra começar, minha pele tá bem limpa e a gente vai fazer aqui uma pré-pele com o básico do que eu encontrei aqui das coisas que eu tinha da 25 ainda, porque tem muita coisa da minha falecida loja, que é... Na verdade, esse nem é da 25, não. Ele é dos baratinhos aqui de Brasília mesmo. É da... Não, é doce Diana. Doce Diana é da 25. Eu pensei que era uma marca local que tem aqui em Brasília, mas esse aqui é um sérum facial hialurônico. Eu gosto dele. Ele é baratinho, não chega a ser 20 reais pra você comprar aí nas lojas. E ele realmente é bem eficaz pra pele. Ele dá uma pré-enchida, ele deixa um aspecto vicioso também. É um produto que eu já cheguei a... Tem uma buzina me chamando? Eu já cheguei a zerar esse produto já. Mas olha que doido. Por que será que o produto vem quase na metade já, né? Tá vendo? Olha, ele começa aqui. Estranho, hein? Minha pele tá limpa, seca, esturricando. Eu só dei uma pré-extinjinha aqui, ó. Porque não vai ter produto de sobrancelha. Então tive que dar uma improvisada. E ele é bem cheirosinho também. Eu gosto do aspecto que ele deixa na pele. Nossa, eu não lembrava tanto que ele era cheiroso. Tem quase um ano que eu uso aí já desse produto. Mas ele dá uma pré-enchida legal. Muito bom. Agora a gente espera secar, né? Porque não tem como a gente ir passando o produto um em cima do outro ali. Porque vira tudo uma coisa só. E como na moda antiga aqui nesse canal, nós vamos começar essa maquiagem pelos olhos. E pra isso eu preciso preencher essa parte aqui com o corretivo. Peguei esse daqui da Louis Anse. Esse aqui é de guerra, hein, gente? Antiguinho. Esse produto deve estar super baratinho nas lojas também. E ele é o corretivo líquido nativo da Louis Anse. Que é uma das marcas baratinhas aí que a gente ama. Eu era viciada. Quer dizer, ainda gosto muito das paletas também de sombra deles. E esse corretivo pra pele negra é tudo. Principalmente pra quem tem o tom assim mais claro como o meu. Porque é um amarelinho que chega bem assim, sabe? É muito bom. Esqueci do meu espelho. Morreu. Morreu. Vamos lá. Vou aplicar ele aqui na minha pálpebra móvel pra poder, né? A gente conseguir usar umas coresinhas básicas aqui. Vou confessar pra vocês aí, gente, que eu tô odiando. Essa era de maquiagem glam e soft, não sei o quê. Eu gosto de olhão, cara. Eu ainda amo um olhão. Mas a galera... Ai, olha. Essas modas. A gente tem que ir se adaptando. Eu vou aproveitar também pra dar uma limpadinha aqui na sobrancelha. Porque eu só dei uma preenchida nela. Vou aproveitar esse momento aqui pra dar uma contornada nessa sobrancelha bem básica. Só pra ela ficar mais delimitada. Principalmente aqui nessa parte de baixo. Mas também um pouquinho na parte de cima. Também do lado de cá. Deixei em verde. Eu amo esse tom de corretivo pra poder fazer exatamente isso daqui. Delimitar a sobrancelha. E também deixar a pálpebra mais clara pra vir fazendo um tom de maquiagem seja colorida, seja neutra. Eu gosto. Claro que eu também vou usar uma esponjinha das baratinhas. É daquelas que vem dentro da caixinha. Bem baratinha. Cinco reais. Vou confessar pra vocês que depois que eu comecei a usar a da Mari Saad. Que você realmente paga ali um valor que às vezes é três vezes, quatro vezes o valor dessa esponja aqui. Mas que dura muito mais. É o custo-benefício, gente. É aquela história do custo-benefício. Vale a pena. E nos olhos a polêmica paleta da My Life. Que diziam que ela tava sendo um plágio de uma da Mari Saad. Lá no comecinho de 2022. Hashtag. Eu fui, eu tava. Na verdade em 2021. 2021 isso, gente. E eu ainda tenho um aqui novinha. E aí começaram a ter várias comparações. E até da qualidade ser muito idêntica também. E o valor ser super diferente. Foi babado. Essa era que quem pegou sabe como foi. Ah, lá, vê-se. Uh, como é difícil. Ai, achei cheio. Achei plena. E achei beautiful. Só tem cintilante aqui, gente. Ai, eu amo essas embalagens que tem espelho. Salva a minha vida. Vixe, só tem cintilante. Hum. E agora? O que que eu faço? Vamos de usar a criatividade. Gente, vai ficar uma makezinha bem glam, assim. Porque não vai ter como fazer um super olhão, esfumada. Não tem como. Porque todo... Ixi, eita, como é macia. Menina. Olha. E pigmentada. Vamos ver o azul. E pigmentada. Menina, faltou eu pegar qual? Faltou essas duas aqui. Essa. E essa. Vamos ver aqui. Ó. Passada. Tô passada? Babado. Olha. Que lindas as cores. Gente, eu tô com essa paleta aqui em casa tem dois anos fechada. Quase dois anos. Vamos lá. Deixa de ser exagerada. Como que eu vou fazer esse olho? Só Deus sabe. Com essas cores. Todas. Menina. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um truque. Eu vou começar com essa mais escura aqui. No canto externo. E vou entrar com essa mais aberta. E depois só a clarinha aqui, mas no comecinho. Vamos ver se vai dar certo. Eita, como esfuma bem. E é pigmentada mesmo, viu, negas? Ixi. Meu Deus. O espelho todo acabado. Vamos lá. Vamos lá. Ó. É, negas. É babado. Ela é babado. Eu vou recomeçar, porque não vai dar certo essa ideia de querer fazer. Não cola. Não vai dar. Cadê meu demaculante? Não tem. Vou usar limpador de pincel da 25 também. Não, esse é da 25. Doce Diana? Doce Diana? É da 25 ou é de Brasília? Tô louca. Deixa eu começar tudo de novo aqui. Vou passar. Serão na mão. Vou sim. Vou sim. Passar o corretivo novamente. Esfumar esse corretivo novamente. Limpar o pincel com o meu limpador de pincel baratinho da Doce Diana. Gente, essa marca, ela é daqui de Brasília. Se eu não me engano, se eu não estiver louca, calma aí, mensagem do Tiago. A Tiago era você. Vamos lá, que agora vai dar certo. Deixa eu fazer aqui. Pera aí. Mudei de ideia. Vou usar esse tom aqui. Fazer uma coisinha assim glam. Bem... Olha como eu tô indo linda ali comprar um pão. Bem nesse mood assim. Olha, gente. Mesmo pegando pouco. Ela... Coisa que é uma beleza. Não tem meio termo pra essa... Não tem condições pra essa sombra. Meu Deus. Ela é muito babada. Ó. Eita. Passada. Passada. Na qualidade da gata. Muito boa mesmo. Muito boa. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí o tanto que ela brilha. Não sei. Não sei. Menina. Babado, viu? E minha mão vai ficar aqui ainda. Mas eu não vou resistir. Eu vou usar um pouco dessa aqui também, que é mais aberta. Que é essa daqui, ó. Tô muito curiosa pra ver ela no olho. Vou pegar um pincel mais... Como que se diz? Cadê esse pincel que eu amo? Esse aqui, ó. Esse é um pincel mais chanfradinho. Quer dizer chanfrado, gente? Não. Uai, cadê meu pincel? Enfim. Vou desse aqui também, que ele é mais concentradinho. Tá vendo? Então dá pra fazer o efeito que eu quero aqui, que é só aqui no meio da pálpebra aqui, ó. Que dá pra dar uma iluminada maior, tá vendo? Que foi, Pituca? Pituca tá sonhando aqui do meu lado, Miano. Que foi, Pituca? Eu acho que vai dar pra fazer um acabamento diferente quando a gente fizer a pele. Mas vamos lá pra pele, que eu tô curiosa pra ver os produtos que tem aqui também. Antes disso, nega. Agora que eu aprendi o negócio de camuflar essas minhas partes mais escuras aqui e aqui. Com corretivo vermelho. E aí eu não tenho corretivo vermelho, eu uso batom. Ninguém me tira mais essa vida. Ninguém. E é batom mesmo, viu? Ruby Rose, batom vermelhão. E eu passo aqui, ó. Dessa forma assim, sem dó mesmo. Porque aqui, como eu vivo falando, é por conta da minha mancha, sabe? Então acaba que fica assim, bem... Bem mais escura. E eu fiz esse teste lá no TikTok, porque eu vi uma gringa fazendo com batom mesmo. Falei, rapaz, vou testar. E não é que deu certo? Deu muito certo. Então, ó. Esfumo. Aí fica assim, essa coisa engraçada que vocês estão vendo aqui. Tipo, sabe quando a sua amiga fala que vai ali tomar uma água na balada? E aí ela volta desse jeito aqui? É tipo isso. Aí eu dou uma subidinha aqui até nas espinhas também, que são tons mais escuros. A menina do vídeo que eu vi ela fazendo é uma gringa. Jack Ina é o nome dela. Até na olheira ela passa. Na olheira eu ainda não tinha testado. Lá no TikTok eu testei só a parte daqui da boca. Vamos testar na olheira. Aqui na olheira, na gata. Ó. Menina. É babado. Parece que vai dar muito ruim, né? Parece aquela técnica... De fazer o blush por baixo, sabe? Não tem outra opção, não. Tem que dar certo. Esse meu pincel tá pedindo socorro. Tem que dar certo. Tem que dar certo. E pra dar certo, a base vai ter que dar certo. Mas por sorte, é uma base que eu já conheço. Que tem uma resenha aqui no canal antiga. Tem mais ou menos um ano. Dois anos. Vai fazer dois anos a resenha dessa base aqui. Que é uma das minhas bases preferidas, baratinhas. Só que eu não lembro qual o meu tom mais. Se é o 7 ou se é o 5. E aí eu vou me arriscar no 7. Porque é um tom mais escuro. E como tá verão, aquela coisa, né? A gente precisa pegar uma base mais escura. Se tiver muito escuro aqui, não tem problema. Depois de pegar um solzinho, vai dar certo. Eu amo que ela tem um aplicador assim, ó. Tá vendo? Bem de... Dá bem pra você controlar. E vamos lá. Gosto de aplicar assim, 3. Como vocês sabem. Oh my goodness. Bora lá. Ó! Esqueci de selar o batom. Ela sela o batom com pó. É até um truque que eu fico passada. Assim, como assim? Ela passa o pó antes da base. E esqueci. E agora? Agora vai assim mesmo. Vamos. Hum... Não vai dar certo. Gente, não vai dar certo. Precisava do pó. Precisava do pó. Mas vamos insistir aqui. Passar umas duas camadas. Ó! Tá dando uma camufladinha. Acho que vai precisar de umas duas camadinhas de base. Hum... Ó! Tá vendo? Pois é. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Lá do vídeo curto que eu fiz. Na verdade, eu vou colocar ele aqui nos shorts. E aí eu vou colocar aqui na descrição. Que fica mais fácil pra você ver. Principalmente se você não tem o aplicativo da rede vizinha, né? E aí eu vou colocar aqui pra você ver eu testando com o pó, passando o pó. Fazendo o passapá certinho, igual a menina fez. Aí na câmera não tá aparecendo tanto. Mas aqui pra mim tá aparecendo muito o pó. Então... O pó não. O vermelho. Tá aparecendo muito vermelho ainda. Então eu vou selar. Esse vídeo era pra ser X e virou YZ. Já tirei o pó de dentro da caixa sem mostrar pra vocês. Famosinho pó de chocolate da Face Beautiful. Baratinho, baratex também. Mas esse é a primeira vez que eu tô usando. Ai, cara. Que saco. Esses negócios são difíceis de sair. Olha. E foi que foi. Vou ter que aplicar aqui com o pincel. Porque eu não sei onde foi que eu coloquei minha esponjinha. Ai, meu Deus. E ela faz exatamente isso. Ela aplica bem o pó. Bem mesmo. E aí... O que que ela faz? Ela hidrata a pele. Ela passa o batom vermelho. Depois, ela passa o pó por cima do batom vermelho. E aí, depois, ela aplica a base, cara. Depois. Mas, tipo, depois de um tempinho mesmo. Não sei. Acho que eu exagerei na quantidade de batom. Acho que esse vídeo não vai dar certo. Vamos lá testar de novo, novamente, agora. Passando bastante base. Pra parar essa segunda etapa. Pra ver se vai dar certo. Será? Cara. Agora sim. Passada. Com esse pó antes. Passada mesmo. Ó. Tá vendo a diferença? Como aqui tá mais um subtom amarelado e aqui vermelho? Que loucura. Realmente. Precisa do pó. Que loucura. Tô passada. E pressionada. Olha que a gente volta agora pro iluminador. Que não é o iluminador. É o corretivo que faz aqui a parte da iluminação. E aí, eu venho aplicando aqui no cantinho. Só um pouquinho. Porque, né? A gente já exagerou muito aqui na base agora pra tentar corrigir a loucura que eu fiz. Sabe o que acontece também? Eu tô testando um outro batom diferente do teste que eu fiz a primeira vez que deu mais certo. O primeiro que eu fiz foi com um batom mais aberto, sabe? Um vermelho mais aberto. E esse vermelho aqui é um vermelho mais quente, mais fechado. Então, na próxima vez, eu vou fazer com o outro mesmo. Vou também aplicar o corretivo aqui. Nessa partezinha aqui. Subir pra cá. Fazer uma iluminaçãozinha decente. Aqui também. E agora a gente esfuma com gosto. Pra deixar tudo bem esfumadinho. Vou fazer também um contorno de iluminação que eu gosto aqui, na verdade. Que aqui nessa parte aqui, ó. Descendo aqui. Pra cá. E aqui pra cá. Eu vi que essa semana a Ruby Rose lançou uma linha nova. Que se chama Melu. Que tem várias coisinhas diferentes. Inclusive gel pra sombrancelha, né? Pra fazer as novas técnicas, assim. De soap brow. Mas, gente. Até chegar aqui em Brasília. É o ó. Se pedir pela internet não vai dar tempo. Porque eu já vou ter chegado em São Paulo. De mudança. Então, eu tô nesse dilema. Doida pra testar. Mas ainda eu não posso. Olha como faz diferença essa técnica. Eu gosto muito. Pó banana. Tô com dois pó bananas aqui. Esse aqui. Da Chambeli. Que ele diz até que é. Não acusa no flash. Não estoura no flash. E esse aqui. O Face Beautiful. Achei o da Chambeli bem afrontoso. Vou nele. E bora lá aplicar. Tem película de proteção também. Ai, essas películas como são chatas. E olha o tanto de pó saindo junto. Me sujando. Pota. Vou aplicar com... Pincel. Eu gosto de aplicar com a esponjinha. Mas eu não trouxe a minha pra cá. Ó. Bem levezinho assim pra não dar a estourada. Mas se bem que ele promete, né? Que não estoura. Então vamos com... Vamos arrochar aqui então. Já que ele tá prometendo. Tem que cumprir, hein? Pó de contorno. Eu não tenho aqui nas coisas novas. Mas tenho nas minhas antigas. Esse daqui da Ruby Rose. Ele é um pó mais quente. Eu amo esse tom pra nossa pele assim. Que é mais amarelado. Subtom mais amarelado. Pra poder fazer o contorno. Porque não fica aquele aspecto de coisa necrosada, sabe? Na pele. E aí eu venho só um pouquinho aqui, ó. Fazendo esse movimento. Tipo... É tipo um movimento de esfregue e aplica. Esfregue e aplica. Hum! Eu amo. Na testinha de Rihanna. E também no narizinho. Aqui. Só pra devolver a sombra. E aqui também. Ainda não tirei o pó banana. Vou tirar agora. Aproveitando o restinho do pó escuro que tem aqui, ó. Eu venho circulando, como sempre. E tirando o excesso desse pó. Vou ter que dar uma leve trapaceada aqui no blush também. Vou usar esse aqui da Ricoche. Que é um que eu já tenho aqui. Porque não tem nas coisas... Na caixa de coisa nova. E ele é bem singelinho. Ele é opaco. Super opaco. Eu gosto mais de blush que tem assim... Uma leve luminosidade no fundo, sabe? Mas não tem problema não. Tá bom também. Dupla dinâmica da 25. O Cílios 3D. Que é aquele que é grandão. Mas ao mesmo tempo. Ele não parece tão artificial assim. Mas é bem grande. E esse aqui. Que é a colinha da Macrylan, né gente? A mais acessível de todas. Que todo mundo tem. E eu gosto muito de usar a preta. Vou aplicar aqui. Deixar ela, né? Dar aquela pequena secada antes. Enquanto a gente vai terminando a maquiagem. Pra colocar ele aqui depois. E ó. Fechar com chave de ouro. Se você tem um tempinho aí. Já se maquiando. Você conhece muito bem esse queridinho aqui. Porque ele foi assim. Um estouro. Literalmente. Ele é o iluminador da Ruby Rose. De 2018, 2019. E você ainda encontra ele no mercado. E é um desses produtos antigos. Que ainda vale a pena você investir. Primeiro porque tá mais barato ainda. Do que era na época, né? Conforme o tempo vai passando. Eles vão ficando mais baratos. E segundo porque ele tem uma qualidade. Realmente muito boa. E dura uma vida. Esse é o segundo da minha vida, gente. O outro eu doei. Acho que eu dei pra minha irmã brincar de maquiagem. Do tanto que ele dura. E ele realmente tem ali uma iluminação muito boa. Quem tem um iluminador parecido com esse aqui. É a Mari Maria. Só que o dela é bem, né? Bem mais brilhoso. É outra qualidade. Outro valor também, claro. Menos difícil de tirar esse. Aqui, ó. Tá vendo como ele é sutil? Ele não é tão explosivo assim. Mas ele tem uma presença. E ele rende muito. Super fininho. Eu fico olhando aqui pro lado, gente. Porque é minha telinha. Ai, eu amo. Eu amo esse iluminador. Ó. Belíssimo, né? Vale a pena comprar ainda. Hora de aplicar os cílios. Eu tô sem rímel aqui. Mas eu vou dar uma roubadinha de novo, né, gente? Já fiz com contorno. Já fiz com blush. E agora com rímel. Esse aqui é da Colossal. Não é tão baratinho assim. Mas eu vou aplicar aqui só pra gente tirar esse aspecto de pó que tá nos cílios, né? No cabelinho. Não posso deixar. E agora, hora de aplicar os cílios. Vamos lá. Olha pra baixo. Mira no meio. Aperta no meio. Aperta a lateral de fora. E aperta a lateral de dentro. Ó. Presença, viu? Esses cílios. O nome dele é Presença. Tá difícil esse lado. E pra finalizar aqui nossa maquiagem completa com produtos antigos, mas que ainda valem a pena comprar. Esse daqui que não é tão antigo ainda. Que ele já tá ali dentro da casa do Glow. Que foi uma temática que chegou retirando toda aquela que tinha da pele rebocão, do olho rebocão. Que foi ali no começo, ali, meio da pandemia. Final de 2020, começo de 2021. Então a gente vai passar esse aqui. É a primeira vez que eu uso ele também. Então é um teste também. E ele é lindo. Ele me lembra muito um gloss da Francine Elk. Mas eu não sei se ele vai deixar a mesma tonalidade. E ele também não promete o efeito de, sabe, boquinho pra frente, assim, que o da Fran tem. Mas vamos ver aqui se ele muda o tom da pele. Oh, ha! Muda muito. Achei que ele ia ser mais singelinho, sabe? Achei que ele ia ser mais singelo, te juro. Ele entrega cor. Tem aquele saborzinho que lip tint normalmente tem. Só que ele tem um pequeno glow. Uma cocita de glow. Um negocinho só. E suja o dedinho também. Como todo bom lip tint, ele também suja o dedo. Gente, temos aqui a nossa maquiagem. Pra finalizar, eu vou passar esse aqui da Doralice. Que ele não tá aqui dos novos, mas eu já tinha pegado ele há algum tempo. Que é sim uma bruma fixadora baratinha. Que vale realmente a pena. Porque ela é boa. Entrega. E nessa hora a gente não pode mexer tanto o rosto. Senão fica todo coisado. E não é isso que a gente quer. Enquanto a bruma vai terminando de fixar aqui, vou dando as minhas considerações finais. Que são os produtos que realmente ainda valem a pena. Pra mim, a maioria deles, esse pó da chandela que promete não estourar, ele é um dos que vale muito a pena ainda. O iluminador. Se tem uma coisa aqui no meio dessa maquiagem que eu não compro mais. Eu realmente não compro mais. Porque tem outros no mercado que são melhores. E que são um pouco mais caros. Mas que o custo-benefício compensa. São as colas da Macrylan. Tanto a branca quanto a preta. A fixação deles, não sei. Eu não... Acho que ele foi perdendo um pouco da qualidade da fixação conforme o tempo. Olha o avião. E tá acontecendo aqui agora, ao vivo, os cílios soltando. Então assim, a gente encontra hoje no mercado colinhas que são melhores. Que tem uma durabilidade realmente muito boa. E que é 5 reais, 6 reais mais caro. Eu acho que vale a pena sim. Que é um produto que você vai usar. E que não vai te decepcionar no rolê. Isso é muito importante. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo diferente. Eu nunca vi ele por aí, né? Usando produtos antigos no mercado. Que ainda vale a pena comprar. Não todos, como a gente pode perceber aqui. E é isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.